Mariana, uma vez eu li que os nomes de garotas que começam com a letra M são nomes de meretrizes, marias, madalenas, messalinas, monstras. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ela devia ter a minha idade, mas era a mulher mais nevassa de todos os tempos. Ela vivia aqui na nossa cidade, sempre bebendo, sempre dançando. A Melissa reinava. Era na sexta-feira santa, em meio a todos os piores pecados que a gente pode pensar. Vem. Uma iluminada apareceu. Com uma mão ela foi trazendo um copo com querosene. Com outro, um isqueiro. E aí tacou fogo na cara dela. O senhor acha que eu tô possuída? Já tenho orado? Sempre. Queima, queima, Senhor. Queima meus pecados. Limpa o meu corpo. Limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Queima, 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 queima